Tá descendo, tá descendo o morro, calma. Tá descendo pra os caras? Caraca. Boa. Aonde? Lá embaixo. Eu tenho visão, mano. Tá na positiva. Não tenho visão nenhuma, tenho visão nenhuma. Finalizou aqui, ô Pablo. Matou dois. Não, só um comigo tinha aqui. Avança, avança. Deita aí, deita aí, deita aí. Deita aí, marcado. Boa, seis dois aí. 2x1, 2x1, 2x1. Tá lá embaixo. Boa. Boa, porra. Feito. Tenho subido, eu morro já. Avança, avança, avança. Deita lá do mundo, deita do mundo. Ruxando o trailer, ruxando o trailer, ruxando o trailer. Vai, vem, vem. Jala pra cima, joga pra cima. Cara, desceu um gelo, sem gelo. Outra squad, outro squad. Cara, aí, mais pra dentro. Deixou morrer. Mano, mata esse cara aqui. Quebra o gelo dele aqui logo. Vem, entra aqui dentro. Alguém. Já matou, velho. Já matou. Já falei, faz tempo que eu deixei esse cara aí. Eu não escutei, não. Vê que eu morro. Boa. Finalizado. Tem um avançado aqui já, velho. Tem, tem outro marcado, tem outro marcado lá em cima. Tô meio da direita, tô meio da direita. Ela é negativa já. Cuidado. Na direita, na direita. Tô rilando. O cara tá ruxando em mim aqui. Ajuda ele, ajuda ele. Aonde, aonde? Aqui, ruxando em mim. Sou mais você, Svex. Sou mais você. Boa, só falta o daqui. Tem negativa ali, negativa. Tem cara aqui, tô vendo. Tô contigo, tô contigo. Boa, a você, a você, a você. E, mano, um aqui, mano. Olha aqui, com o menino na frente, né? Comigo. Ah, o cara ativou o boi aqui. Caralho. Deitei um aqui, deitei um aqui. Um ninja péssimo. Aqui, eu vou sair em mim, eu vou sair em mim. Tá lá na direita que me deitou. É outra squad, é outra squad. Consegue voltar? Boa. Mano, dá pra não jogar um aqui não. Tem. São três, mano. Tá um tiro, tá um tiro. Pode ruxar agora. Pode ruxar. Volta, volta, volta. A direita, a direita aí, ó. Boa, perfeito. Boa, porra. Boa, boa, boa. Tá melhor. Vem cá, vem cá, mano. Tem dois bites, mano. Toma cuidado aí. Vem cá. Minha esponha não ligou, velho. Trolei, trofando. Ruxando em mim aqui. Vou pro tiro, segue. Ruxou dois. Vem babando um. Vem babando outro, um tiro. 180 no marcado. Boa. Vai pela esquerda. Vetei outro. Boa. Duas barras, cuidado. Duas barras, duas barras. Aqui em cima comigo aqui, miradão em mim. Vem cá na arma. Vem cá na arma. Na pedra. Vem cá pra ele. Boa, pô. Mais um, mais um, mais um. Outro squad, miradão. Outro squad, outro squad. Tá aqui, tá aqui. Tá aí já, tá aí já. Tapa nez aí, capítulo. Duas barras. Duas barras, isso aí. Contou, contou. Menos, tá com 150 de vida. Dois baobals, cê mata. Boa, mais um. Boa, moleque. Mano, eu morri rápido agora. Tem AR ainda. Desceu, desceu. Tá passando agora. Tentei. Boa. 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 Pagulzão. Mano, parece que eu vi um cara atrás desse copo aí, ó. Fablin. Notou? Desce aqui, desce aqui. Parece que eu vi. Agora. Não é não, não é não. É, subiu no meu, subiu no meu, subiu no meu. Olha lá, dois. Sem visão. Não é não. Quebra, 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 quebra. Deitei um. Olha o outro lá em cima. Vai estar vendo outro. Relaxa, eles não viu não. Mata estar aqui, velho. Olha o baritão da parada. Caralho. Me entra a vc. Dei um aqui. Boa, matou. Boa, boa. Dei três tiros aí. Dei três tiros aí. Dei três tiros aí. Dei. Dei capa, tá um tiro. Boa. Pode ir, Denizinho. Pode ir, Denizinho. Dei tiro. Direito. Dei capa no outro lá, matei o outro. Roubou só aqui, velho. Nossa, só mais um. Tiro lá. Tiro. Boa. Miado, swag, miado. Tá na boleia. Calma, calma. Tá, tô de novo. Finalizei um. Vou puxar aqui, swag. Eu puxei. Bora, bora. Tem 50. Entra. Boa, deitou. Dei capa, decapa. Marcado. Boa, tô indo. Bora, para não. Dei um. Dei um. Dei um. Grosso aqui. Alguém quer? Boa, tá ali, tá ali. Dei um. Dei um. Dei um. Boa. Tá você. Tô longe, só. Vai com ele, Cam. Vai com ele, Cam. Denizinho, joga pra nós, Denizinho. Joga pra nós. Tô junto, joga pra mim. Tô contigo, joga pra mim. Tô com o capa, tá um tiro, um tiro então. Minha vida de vocês, Denizinho. Deitaram. Carja, matei, carja, matei. Carja, matei. Vem, 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 para mim. Relaxa, relaxa. Ó, passou na... Não, bate lá, para a garagem, para a garagem. Deito, três capa, deitei. Tô, finalizei. Ah, vou salvular na garagem, só vou lá. Dei car... car... mano. Peguei ele aqui. Ó, passando, hein. Esses que estão marcados lá atrás. Deitou lá atrás, deitei. Rapa, deitou, boa. Mais aí. Tá no gelo da esquerda, Diop. Deitei, 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 deitei. Boa. Aí, tu, pô. Estou atrás dele. Dei dois capa, eu peguei. Boa. Ah, entreguei. Boa. Deis caídos, dois caídos. Ah, morri. Não comi. Ajudei, ajudei, ajudei. Não tiro. Só mais dois, Swag. Boa, moleque. Estou, só tem um na casa. Caralho. Eu cheirei pela esquerda, deitei. Caraca. Tem capa. Corre aqui, homem. Corre aqui, homem. Vai, não tem. Beleza. Boa. Bora manter. 85. Deitei, na minha frente. 15, 15, 15. Tá boa. Eu arrapido 30. Deitei daqui, deitei daqui. Boa, boa. Vai ser com ele, Kio. Segunda vocês. Sobe não, sobe não, sobe não, sobe não. Tá, cai e subiu. Quase deitão. Ah, vai cá, mano. Tá atrás daqui. Deitei um. Deitei um, Kio. Não, vai cuidar, vai cuidar. Deitei dois, deitei dois. Deitei dois. Boa, tá aí, tem. Boa, tá aqui, botar aqui. Boa, caralho. Oxi, fala papo, bicho. Outra aqui. Tá na borda, tá na borda. O que que é isso? Dentro da borda. Caralho, ele te deu. Tá lá em cima, lá lá em cima. Vai tomar aqui, homem. Marquei um aí pra vocês. Eu voltei. Tá lá em cima, tu viu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem outro aí, na sua esquerda, eu sou eu. Peguei. Peguei. Boa. Avançando o outro. Deixar de 50 no outro. Deixar de 50 no outro. Vou pegar o da direita, vou pegar o da direita. Vou pegar o da direita aqui. Passando o outro aí, marcado. Deitei dois. Deitei um, deitei um. Só um, só um. Deixar de 50, só um. Deixar de 50. Aí, ó, marcado. Deixar de 50. Guarda da ponte, guarda da ponte. Guarda da ponte, guarda da ponte. Tá roxando, tá roxando, salva não, salva não. Deixar de 50 aqui. Pô, são mais vocês, são mais vocês. Um tiro, mano. Deitei um. Deitei um. Esquerda, costa swag. Vai, Danny, vai. Deixe de 50 aqui, Danny. Todo mundo morro. Essa bicha tá muito grande, mano. Tem um comigo, um comigo. Deitei, daí. Boa, moleque. Deitei, deitei, deitei. Deitei, 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 mas... 0 bala 0 bala Quebra gelo lá Quebra gelo Deitei outro Deitei, deitei um Quebra, quebra, quebra Matei um lá no outro morro Matei dois lá Deitei um no marcado Deitei um no outro Quebra gelo lá Quebra gelo lá Quebra gelo lá Matei três lá no outro morro Quebra, 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 quebra gelo Quebra gelo Aqui ó, deitei um Boa De prendeu no gelo, filho da puta No PC traga um Matei outro Ah, outro morro ta vindo, outro morro ta vindo É, do morro vai de cima Vai pegar bima ou vai passar batida aqui? Vai pegar bima Ó o cara que caiu tipo de petinho aqui na minha frente comigo Deitei um Deitei um Deitei um Ó o cara ali no loot ali ó 210 só um Parado, parado Qual o loot, qual o loot No que nós matou na casa da zoa Não mata eu só Bora, bora, bora Pela esquerda Pela esquerda, pela esquerda Deitei um, deitei um Deitei um Canalizei só um, só um galpão Quebra o Crona Quebra o Crona Quebra o Crona Quebra Tô... Tá sem visão Boa, não morro, morro, morro agora A deitei um, tá deitei um Deitei um Deitei Boa, boa, boa Boa, boa Mano, caja de madeira aqui, caja de madeira aqui ó Dá de direita Finalizei, finalizei Eu tô de madeira na direita ali ó Deitei, deitei Muxa, rusha, 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 rusha Deitei um, deitei um Passou pra salvar? Não salvou ainda. Não salvou ainda. Deitei um, deitei um. Deitei o outro, deitei o outro. Boa, porra. Meu Deus, o cara aqui, cara. Caralho, morro. Vem, vem, vem aqui. Ah, tô meio do morro. Porra, é emocional. Boa, deitei um. Morro, morro. É outro espalho, será, mano?